Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu mais uma vez por aqui, trazendo uma nova atividade para o canal. Desde já eu quero agradecer a você que já é inscrito aqui, você que vem acompanhando os conteúdos que coloco aqui, que vem compartilhando o link, que vem dando aquele like, fazendo comentário aqui, deixando muito elogio. Isso me fortalece muito, me dá coragem de estar aqui diante da câmara, trazendo sempre um novo conteúdo para estar mostrando para vocês. No assunto de hoje, ou no projeto de hoje, eu vou estar mostrando como fazer peças artesanais bem bacanas, utilizando restos de madeiras que estão no lixo. Eu tenho andado muito pelas ruas e encontro muitas madeiras no lixo. Essas daqui foram uma delas que eu encontrei, são barrotes, que eu encontrei no lixo e trouxe para casa para trabalhar em uma peça futuro. E esse futuro chegou, eu vou estar mostrando aqui algumas peças que eu vou fazer utilizando essas madeiras velhas. E também táubas de pinos, eu utilizo táubas de pinos em alguns trabalhos que eu faço. E eu guardo sempre as que tem nós. Essa aqui tem nó, essa aqui também tem um nó aqui. E essa é interessante porque a madeira rachou e deu esse formatozinho aqui, que lembra tipo uma montanha, um morro. E tem outras aqui menores, essa é bem vermelhinha. Vou usar aqui a pirografia para cá. Tem essa aqui, eu estava cortando a tauba por esses dias, cortei nesse corte vertical, nesse outro horizontal. Quando eu tracei aqui um corte diagonal de 45 graus, eu vi o formato de uma casa aqui. Então eu vou utilizar ela para fazer uma peça artesanal para esse vídeo. Tem essa outra aqui também, que tem um desenho de um tronco de uma árvore. Eu vou usar também a pirografia aqui, vou fazer uns galhos aqui, botar umas folhas, alguns outros elementos para compor esse desenho aqui. O que eu quero mostrar é que é possível estar utilizando madeiras velhas que estão no lixo, no meio ambiente, em peças artísticas de madeira. Por exemplo, eu tenho essa peça aqui, que é bem bacana, é uma casa para pássaros livres. São aqueles pássaros que estão soltos na natureza. Essa casa, ela tem dois coxos, tem essa aqui e tem um no outro lado de cá, que eu coloquei essa planta. Ela é assim, foi feita com madeiras que estavam no lixo, aqui tauba. Preparei o telhado, pintei também, está bem bacana. Botei um ganchinho aqui para segurar, outro aqui que é para botar o bebedouro. Fiz um buraquinho aqui, que o passarinho pode passar para o outro lado. E já me deu ideia, quando estava preparando aqui o cenário de Hollywood, já me deu ideia de criar uma peça baseada nesse modelo aqui, agora sem esse outro lado aqui, só com esse lado da frente, para se utilizar plantas pequenas, como essa aqui, por exemplo, que é uma rosa muda de rosas 11 horas. Uma muda de rosa 11 horas, né? E também pode ser usado, mini cactos, suculentas, mini rosas também, numa peça desse formato aqui. Então, cinco peças dessas que eu fiz, com essas madeiras que eu encontrei no lixo, eu vendi quatro, quatro, pelo um site bem famoso aqui no Brasil, de compras e vendas. Então, espero que esse vídeo seja importante para você, que lhe dê ideias de você criar peças artesanais. Espero que esse vídeo também possa estar dentro de uma sala de aula, né? Para você, de repente, pode ser um arte educador, né? Que trabalha com arte, está aqui assistindo nesse momento esse vídeo. E que esse vídeo possa se encontrar dentro da sala de aula, né? Para crianças, adolescentes, adultos. Principalmente para aqueles arte educadores que trabalham em projetos sociais. É isso aí. Espero que você acompanhe o vídeo até o final. Vou pedir a você que você faça isso aqui. Já que a gente está trabalhando, já que eu vou mostrar esse trabalho com madeira, eu peço a você, humildemente, que você possa me ajudar dessa maneira aqui, ó. Bem, vejam como está as madeiras agora, com toda assim, ó. Essa textura aqui, envelhecida, eu vou dar um toque mais especial. Vou passar ela no desengrosso, elas, né? Para dar mais uma qualidade melhor, né? E eu vou tirar a beleza que está por detrás desse envelhecimento aqui. Olha aí, galera. Depois de ter passado as taubas no desengrosso, veja a textura dela, ó. Aquela sujeira que estava antes, né? Aquela madeira toda acinzentada. E agora a textura dela. Vê que beleza tem, ó. É isso aí. Vamos agora, dando continuidade ao trabalho. Como vocês estão podendo ver, todas as madeiras já foram tratadas, né? Estão todas limpinhas aqui, ó. Essa aqui também. Tratei até mais algumas madeiras, porque pensei em apresentar aqui três peças, mas acho que vou apresentar mais. Estou me empolgando aqui com o trabalho. Aqui são serragens, né? Que saem da madeira. Foi passada no desengrosso. Aí sai essa serragem aqui. É isso aí. Vamos acompanhando agora o processo de criação. Olha, gente. Eu já ia para o processo de criação, né? Sem lixar as madeiras. Então, eu já lixei todas elas aqui, ó. Estão todas lixadas já. Aqui também. É... Ficou essa de cá, que eu estou lixando, né? E é importante fazer isso, né? Nem que seja passar um pouco de lixa. É para poder tirar mais a sujeira, né? E trazer mais beleza à tauba. É isso aí. Vamos lá. Bom, pessoal. Quero agradecer o carinho e a atenção de vocês por estar acompanhando o passo a passo na criação dessas peças artesanais. Onde parte das madeiras que eu estou utilizando foram encontradas no lixo. Como havia mostrado no começo desse vídeo, essa peça aqui, ó. Que tem esse nó. Eu já fiz um detalhezinho aqui com a pirografia. Vai ser transformada numa casa. Já fiz uma chaminézinha aqui para ela. Vai ter porta e degraus. Já está aqui. Eu já adiantei um pouco para esse vídeo não ficar tão longo. Encontrei esse galhozinho aqui de planta no quintal daqui de casa. Vai ser utilizado também. Essa peça vai compor... Vai ser transformada num quadro decorativo. As peças que vão formar a moldura já estão cortadas aqui. Aqui vai ser as paredes, o telhado da casa. É aquele nó que eu tinha mostrado logo de início aqui, ó. Transformei nesse desenho aqui. Ainda vou dar um acabamento. Está precisando de um acabamento. Aquela madeirinha rosa que eu tinha mostrado. Transformei aqui. Desenhei uma casa, na verdade, que relembra uma casa do interior. Uma casa do sertão. Aqui vai também ser uma casa que vai ser pintada. Nesse caso aqui, essa vai ser uma... Vai ter uma basezinha aqui que é para ser colocada sobre a mesa. Fica assim. Deixa eu ver aqui mais. Esse é o do... Daquele nó que tem aqui, né? Que simboliza uma árvore, né? Parece um desenho de uma árvore, né? Então, o tronco. Então, já fiz um rabisco aqui com lápis. Também vai ser transformado num quadro. As madeiras estão aqui já, cortadas. E agora eu vou para pirografar essa peça. E agora eu vou para E agora eu vou para E agora eu vou para Bom pessoal, aqui estou eu com os trabalhos finalizados, né? Daqueles materiais que vocês puderam ver e acompanhar neste vídeo. Aqui eu criei cinco peças, né? Cada uma eu usei uma técnica diferente. Estou muito cansado, não pelo processo de lixar, de esquadrejar, de cortar madeira, mas pelo processo de criação. Porque, como eu disse, aqui eu tenho cinco peças e para cada peça dessas, eu usei uma técnica diferente. Por exemplo, aqui eu usei a técnica da pirografia. Nessa peça, nessa e nessa aqui atrás. Nessa daqui, eu usei a técnica da pirografia e também da pintura. Nesse quadro decorativo, eu usei a técnica da pirografia, da pintura, da instalação e outros elementos que eu não recordo agora. Então, dessas cinco peças, eu preparei um show de imagens para vocês que acompanharam, né? E que ainda estão acompanhando este vídeo até aqui. Então, eu vou deixar que vocês curtam este show de imagens que eu preparei para vocês destas peças. E assim que terminar esta apresentação, eu volto e falo com vocês novamente. Música Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que prazer o que fornaia, nem ao pé de plantação. Por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão. Por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão. E até mesmo a asa blanca, bateu asas... Já voltou? Opa! Estava aqui pessoal, curtindo esse restinho do pôr do sol. Está indo embora meio fraquinho, devido a muita nuvem que está no céu. E já mentalizando para os próximos trabalhos, para trazer aqui para o canal. Peço a você que você dê aquele like, que você comente aqui abaixo da descrição desse vídeo. Compartilhe o link. Se você ainda não é inscrito, reforça, se inscreva no canal, se junte a nós, faça parte dessa comunidade. É isso aí, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você, com sua família, com seus amigos, hoje, amanhã e sempre. Namastê. Tchau, tchau.